Bom pessoal, no curso de Inventor, dessas mecânicas 3D, a gente vai estar vendo o seguinte, a gente vai estar vendo dentro do próprio desenho técnico, vai estar aprendendo um pouco sobre eles, ao desenvolver do curso, vou estar falando sobre cortes, sobre medidas, listas, furos, rebaixos, a gente vai estar vendo tudo isso a partir do curso, além da própria leitura do desenho técnico, a leitura e a interpretação que a gente vai estar vendo, a gente vai estar conhecendo todas as ferramentas e comandos do Inventor em relação ao desenvolvimento de peças mecânicas, desde a parte 2D, que a gente chama de Sketch, e também a parte 3D, que a gente chama de Part Features, que é o que a gente está vendo ali, que faz as peças em 3D. Também a gente vai estar vendo um pouco da montagem, como vocês estão vendo aí nessa peça, ela já foi montada, nesse conjunto, também vai estar vendo a parte de vistas explodidas, que é o que a gente está vendo aí também, onde ela já foi montada, ali ela já está em explosão, e a gente vai estar vendo só a animação dela voltando, a se fechar, ficando completa novamente, e se abrindo, mostrando todas as peças. Tudo isso a gente vai estar vendo no curso. Essa aí, essa bombinha, essa peça, ela é apenas uma da que a gente vai fazer durante o curso. No curso a gente vai fazer bastante peças, desde o básico, até chegar em algo mais complexo, com várias peças que formam um conjunto. Pessoal que não tem muita afinidade com desenho técnico, não se preocupe, que eu faço sempre explicando totalmente o desenho, peça por peça, para simplesmente não estar mexendo só no software, estar entendendo o que está fazendo, e qual a maneira mais rápida, fácil, para se fazer isso. Sempre pensando mesmo antes de estar fazendo. Eu passo vários macetes, que agilizam na hora de estar fazendo. É um curso voltado para quem quer trabalhar na área de projeto, tanto para a galera de design, ou de engenharia, ou até pessoal na área técnica, que está fazendo um curso técnico aí, pode estar fazendo. Quem já tem um conhecimento bom de AutoCAD, vai facilitar ainda mais, porque o Inventor é bem mais intuitivo, muito mais fácil de estar trabalhando com ele. Tá joia? E é isso aí pessoal. Espero que vocês gostem do curso. E vocês são sempre bem-vindos na comunidade do Luciano Augusto. A gente tem várias vantagens que a comunidade do Luciano Augusto oferece. Vocês sabem que a partir do momento que vocês fazem parte da comunidade, vocês têm direito a vários cursos, cursos de inglês, entre outros cursos grátis, que são bastantes cursos. Além de outras vantagens que os alunos da Luciano Augusto têm, como vagas de emprego, sempre tem lá oportunidade de estágio. Ali é uma grande família. Tá joia? Vocês são sempre bem-vindos. É isso aí. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto